Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô saindo pra caminhar pra um outro lado, no último vídeo de Caminha e Fala eu tinha ido até, tentei ir lá na praia do rio Zezere que eu errei o caminho e tal, tal, acabei indo só até a ponte e foi bem cansativo porque dava 4 quilômetros pra ir 4 pra voltar, olha o rio contra o sol 4 quilômetros pra ir, 4 pra voltar, acabei que... deixa eu ficar sol, vai ficar... aí acabei que... foi bem cansativo mas aí hoje eu queria sair de novo porque eu quero acostumar meu corpo a caminhar de novo só que eu não vou pra aquele lado hoje porque eu vou ficar muito cansada, né? então eu vou aqui pro outro lado, vi uma capela de Santo Antão dá um quilômetro e meio pra ir, um quilômetro e meio pra voltar então eu vou até lá hoje só vou só até lá hoje e volto pra colocar roupa no varal que eu lavei umas roupinhas lá, deixei de molho bom, então bora lá, dar uma caminhada de novo comigo conhecer um outro lado aqui de Belmonte olha gente, hoje então nós vamos pra esse lado de cá se a gente fosse novamente pro rio a gente ia descer aquela rua lá do... do... da loja do cidadão e ia por lá por baixo mas nós vamos aqui, ó que é pra esse lado hoje vamos passar aqui pela pracinha que nós já passamos aqui também venho sempre aqui venho fazer fotos já aqui também e a gente vai passar por ela aqui hoje, ó ai que delícia, gente um dia fresquinho daqui a pouco já vai esquentar agora são oito e meia da manhã ainda acordei... ui ainda acordei meio tarde hoje, sabe? mas... eu queria acordar às cinco da manhã porque eu gosto de sair cedinho daí quando for umas sete horas faço meu ritual de manhã, né? olha essa árvore parece que é um cabelo um... uma pessoa de Maria Chiquinha, lá cabelinho curto de Maria Chiquinha então, gente eu queria acordar às cinco fazer meu ritual da manhã lá em casa e sair pra caminhar umas sete, né? sete, oito, nove até umas nove horas umas duas horas de caminhada daí eu voltava pra casa ainda tava cedo, né? porque agora tá gostoso pra caminhar de manhã, né? tá fresquinho, tudo se vai caminhar muito tarde tipo as nove e meia dez horas o sol, quando volta o sol já tá muito quente, né? então... vamos ver se eu consigo reacostumar meu corpo de novo porque aqui é o julgado de paz, ó que no nosso Brasil chama fórum, né? aqui fórum é um shopping e aqui julgado de paz é o fórum aqui de Portugal aqui de Belmonte ali é um hotel, ó hotel Monte Sinai também ele é quatro estrelas, ó ai, olha gostosinho os barulhinhos de passarinho ó por que que eu gosto, gente de sair quando não tem ninguém assim pra poder ouvir um pouco com a natureza, né? ouvir a natureza ouvir tudo bem que os homens também fazem parte da natureza, né? mas a gente no silêncio acaba ouvindo sons que normalmente no dia a dia quando tem movimento de ser humano a gente acaba não conseguindo ouvir, né? então eu gosto muito de ouvir o som da natureza quem sabe se o ano que vem eu tiver mais preparada, gente é uma vontade minha, né? não sei se eu vou um dia conseguir claro, fazer, né? mal é correio mas quem sabe se eu faço me arrisco a fazer o caminho de Santiago, hein? de Compostela vamos ver, né? se der certo o problema é se você gosta de fazer o negócio aí você quer fazer sempre aí eu vou querer fazer que nem uma tia startiérica minha pé pelo mundo aí agora eu não sei pra que eu vou ter que parar aqui vendo o meu GPS aqui é a lojinha do chinês que eu sempre vim comprar as coisas tem essa e tem aquela outra lá da outra saída se eu gosto dessa aqui apesar da primeira vez que eu vim eu e a moça eu vou sentar ali porque eu quero olha que bonitinho gente, ó eu vou sentar ali porque eu quero pôr no meu GPS aqui o como chama aquilo? o nome da capela pra ver que lado que é se é pra cá ainda se desce pra lá vou sentar ali naquela sombra aqui então tem o auditório municipal aqui era uma agência do novo banco está encerrado eu acho a partir do 15 de maio ah não acho que já está aberto ah não é fechado aqui acho que está só em covilhã agora então aqui é o auditório municipal e lá uma escola de música ali multiusos multiusos eu não sei o que que é deve ser algum algum salão pra eventos né como tem em Viseu eu vou sentar aqui e vou colocar no GPS aqui tá peraí opa lá lá então vamos lá gente já calculei aqui ó já tem gente passeando agora eu não sei se é lá ou se é cá que eu vou virar vou dar uma ah não a capela de Santo Antão pra lá mesmo então vamos ver ai olha que coisinha mais rica gente vou filmar aqui pra vocês ó que belezinha tudo floridinho ó que amor lindo né escola de música então vamos lá dar uma passeada até o bairro de Santo Antão lá a capela de Santo Antão deve ter aulas aqui de música quem sabe se eu vinha fazer umas aulas de ukulele aqui pra treinar se bem que agora eu comprei aquela dedeira pra não machucar pra não dar bolha no dedo sabe bairro de Santo Antão pra cá mesmo vamos ver pra não dar bolha no dedo né ai que lindo gente e e agora então olha lá olha essa vista mercados municipais ó aqui tem de segundas-feiras ó segundas-feiras que tem mercadinho mas eu vim aqui uma vez não tinha tinha duas barraquinhas só pousada olha lá o hominho caminhando com seus pets que eu tava falando mesmo ah que eu comprei umas dedeiras pra fazer a aula de ukulele treinar em casa né na verdade e vamos ver se agora eu me animo mais porque eu parei de treinar pra machuca o dedo da gente né pra marcar as posições lá das notas então eu acho que é descendo aqui ó pousada e da esquerda e da esquerda aqui ai ai que horror olha a luz pra cá mesmo ó o que mata aqui é a subida e descida né estou que mata-les vamos vir à esquerda ela mandou então vamos virar né vamos obedecer parque de merendas vai ter será esse parque de merendas aqui vou lá a qualquer hora pereiras vamos ver cheirando queimada já cedo porzinhas deve ser pertinho também né que a gente olha assim no mapa parece que é muito longe mas no fim das contas ó a construção ó construindo bastante caos aqui estão ouvindo os passarinhos gente vamos lá uma igreja matriz lá em cima o que é lindo é que essa cidade aqui ela é rodeada pelos pelas montanhas né onde você vai você tem ali aquela paisagem das montanhas ó que coisinha mais bonitinha o que faz senhorzinho os bebezinhos olha que lindo vamos ver vamos ver vamos ver já estamos chegando já estou é com fome isso sim viu gente ontem eu comprei uma batata frita uma batata para fritar lá no supermercado comprei aquela batata congelada para fazer no no airfryer airfryer no airfryer e comi quase um quilo da batata de tão gostosa que fica Deus do céu não sei se você gosta de batatinha frita mas eu sou doida por batata frita é que eu não faço porque é muita fritura né não é muito saudável não é nada saudável então acabei aqui mas ai a vontade de comer direita direita Maria Lúcia eu pensei que era para lá ó sei que eu fosse descer lá mas é para cá então eu comprei fiz ontem nossa como é gostoso aquela batata meu pai olha queria descer aqui gente mas e para voltar vamos lá onde mandou o GPS o GPS né ó um parquinho aqui olha tem tem filhos ó que gostoso tranquilo ó e agora vira direita para lá para cá eu me ó m e Se inscreva no canal